Boa noite, meu público que visualiza a Fênix. Eu agradeço de coração, certo, das informações que estão sendo dadas pela Fênix. Trabalho na clínica Mânster, onde a gente faz as terapias para as pessoas que estão internadas aqui, e como eu faço para as mulheres que estão internadas em outras clínicas. Essa vez está dando cada vez mais certo, estamos internando pessoas que estão com um grave grau de doença, porque essa doença está sendo uma parafernália total, está sendo que nem o nosso governo, ninguém entende mais nem nada, mas eu não posso me intrometer nessa situação. O que eu vim falar para vocês no dia de hoje, é que as videoterapias que nós passamos na Fênix, certo, são videoterapias para a sociedade compreender a doença que cada vez mais está no Brasil, certo, ela está dizimando as nossas crianças, dizimando os nossos adolescentes. E eu fico perplexo com as situações que estão se envolvendo no prezado momento. Por trabalhar na clínica Mânster e ser captador de internações em outras clínicas e passando informações, certo, certa para vocês o que é a doença do alcoolismo, das drogas, das novas drogas, certo, eu estou percebendo que os dependentes químicos, eles estão cada vez mais usando drogas, que não são mais drogas, são venenos e que estão ocasionando lesões, esquizofrenias, surtos psicóticos e está um problema muito sério. Então, o que hoje eu vim, certo, comunicar a vocês, é a respeito da doença. A doença que é feita, certo, o dependente químico em recuperação é a pessoa que tem uma doença incurável. Por isso, o dependente está em recuperação pela vida toda, ele tem que buscar recuperação pela vida toda. E é como se fosse um diabético, ele não tem cura. Na doença da dependência química, não tem culpado, somente responsável. A culpa termina nela própria. E a responsabilidade começa nela própria. Não somos culpados pela doença, mas somos responsáveis pelo tratamento. E ao estar em recuperação. O porquê que eu falo isso? Muitas pessoas ainda não estão entendendo que essa doença, ela é genética, ela é hereditária, ela é uma doença que nos transforma as pessoas que estão se envolvendo cada vez mais nela agora, num farrapo humano. Eu estou recebendo várias internações e mandando várias internações, sendo mulheres menores, maiores, que já estão lesados. São pessoas que entram com 16 anos numa clínica e estão lesados. pessoas que entram com 18, 19, 20 anos, estão totalmente lesados. Estão eufóricos. Certo. Então, pessoas bipolares, o negócio está se agravando cada vez mais. está ficando que nem o nosso governo brasileiro, se agravando cada vez mais e ninguém entende nada. Por isso que nós estamos dando informações para vocês adequadas, para vocês entrarem no contexto de como tratar seus filhos. Seus filhos precisam ser internados. A pessoa, quando está com uma dependência, que ela se torna uma dependência gravíssima, ele precisa ser internado. E não existe blá, 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 blá para isso. Ele precisa ser internado, passar os seus seis meses, um ano ou talvez dois anos, certo, para terminar a química do corpo. Que a química do corpo, ela se envolve, certo, tanto física, mental e espiritual. É por isso que eu fiz um catálogo, certo, é que ele é um psicólogo, né, que é um dos psicólogos que eu mais admiro. Demonstra que em todo o organismo, em qualquer nível, existe um movimento em direção ao crescimento. Só que o dependente químico que usa a droga, ou o álcool, ou qualquer química, ele não vai para o desenvolvimento, ele vai para a degradação. Enquanto ele não for internado, e não tiver profissionais adequados que possam ajudá-lo, ele degride na sociedade. Então, ele tem que ter como uma convivência social, depois de um tratamento de seis meses, para ele se acroplar na sociedade. É onde que a gente vê que esse processo é dominado de tendência de realização. Se ele não tiver uma realização para buscar uma recuperação, certo, essa tendência de realização, ela pode ser impedida. Porque notam bem uma coisa, né, a dopamina, o dependente químico tem menos do que uma pessoa que é normal, que não nasceu com essa genética. E quando ele usa uma droga, a dopamina totalmente, ela é avançada no seu cérebro. E quando acaba essa situação da dopamina, certo, nas suas feitas sinápticas, como nos seus neurônios, ele vai procurar mais droga. Há aquelas pessoas que são mais simples, que podem beber socialmente, aquelas pessoas que começam a ser graves e aquelas pessoas que são crônicas. Por isso, que todo o organismo do indivíduo que usa droga, ele vai se acumulando num tal sentido que vai dizimando as pessoas aos poucos. Eu recebi um alcoólatra essa semana, certo, que não tem mais fígado de tanto álcool que ele bebeu. E o rapaz é um rapaz novo. Outra coisa, essa tendência de realização, ela poderia ser impedida, mas ela só vai ser impedida com o que? Com internação. Não adianta procurar médicos primeiro para resolver essa situação se ele não foi internado, porque a síndrome de abstinência demorada, ela continua por muitos e muitos anos. Enquanto isso daqui não for totalmente resolvido, certo, que é o vazio onde que gera dopamina e ele não tiver um programa de recuperação adequado, a tendência da recaída dele ela vai ser mais grave, porque o tempo que ele ficou sem o uso do álcool e da droga, quando ele começar a voltar a beber ou usar drogas novamente, certo, todo aquele tempo que ele ficou parado ele vai beber o tempo todo, é que ele é um tonel, esvazia e vai ter que encher novamente, por isso que o dependente químico em recuperação que eu estou falando agora, certo, quando para de usar apresenta síndrome de abstinência, segundo a aguda e aparece em horas ou dias ou meses ou anos, certo, como ocorre a mudança da emoção, porque o dependente químico, o tratamento dele, certo, quando ele está lá fora, não é o álcool que a droga, o álcool que a droga é apenas um refúgio medicamentoso por causa da emoção, que ele não sabe lidar com o sentimento e as emoções dele, aí é que vem, os sinais dos sintomas são emocionais, ansiedade, o dependente químico é o dobro ansioso que a média da população, alteração de humor, mudança brusca de comportamento, agressividade, angústia, irritabilidade, tensão, desorientação, no tempo e no espaço vem as convulsões, vem as paranoias, vem o medo, perseguição, pânico, depressão primária, o dependente químico gera problemas iguais a pessoas que estão depressivas, por quê? Porque ele nasceu depressivo e a memória, confusão mental, concentração, raciocínio, lapsos de memória e crise de identidade, vai acontecer se ele continuar usando. Então, por isso, eu digo aos companheiros que nos visualizam que o negócio está ficando cada vez mais sério. tudo por causa, certo, que tem pessoas que ele regride a sua recuperação. Ele, antes de pôr a recuperação em alto nível, ele regride e ele só pensa naquele momento do prazer. enquanto nós não tirarmos esse momento do prazer dele, com vídeos terapias, certo, com reuniões sofisticadas, certo, de PPRs, com um profissional adequado, um terapêutico adequado, que lhe dê informações concretas, básicas, tá entendendo? Cada vez mais a nossa população vai gerar cada vez mais dependentes químicos. Vocês viram bem que nós estamos já com 12 milhões, certo, de pessoas enfrentando esse dilema. Onde que nós vamos colocar todas essas pessoas? Vocês viram o que aconteceu domingo passado, na segunda-feira de madrugada, no domingo de madrugada, me desculpem, a Cracolândia zeraram, a polícia entrou, acabou com os traficantes, acabaram com os armamentos, mas eles partiram para outro lugar e a dependência continua. Então, por isso, nós estamos de braços abertos, vocês têm os nossos telefones, certo, tem o telefone da Master, que pela Master é que eu faço essas videoterapias, eu busco videoterapias novas, para explicar para o público que o nosso trabalho é sério, o nosso trabalho não é querer almejar alguma estrutura melhor, o nosso trabalho é falar a realidade da dependência química, que está dizivando pessoas aí, certo, que pessoas de baixo, alto e de grande nível, estão se derrotando pela droga e pelo álcool ou por qualquer subterfúgio. Então, meus prezados amigos, que nos acompanham, certo, com a nitidez, certo, eu agradeço a todos vocês que começam a compreender isso e ajude a seus filhos não entrarem nessa, porque se entrar nessa para escapar não vai ser fácil, não vai ser fácil. Então, eu agradeço a todas aquelas pessoas, a Mânster, que é uma clínica daqui de Jaú, está com os braços abertos, eu tenho outra clínica feminina, certo, em Jaú também, como em todos os outros lugares do Brasil, tenho clínicas de menores e o que vocês precisarem de nós, vocês têm os nossos telefones, vocês podem me telefonar procurando opções melhores para como lidar com seus filhos, pode procurar Luiz Mengon, que está na Conde do Pinhal 69, aqui em Jaú, pode procurar o que ele vai dar as informações concretas, o telefone dele também está na nossa revista Solo Tudo, e nós queremos ajudar, simplesmente isso, ajudar, certo, há clínicas de preço acessíveis, como há clínicas de preços de alto certo valor, e como há clínicas que há profissionais da área que também produzem esse valor para o seu filho sair bem da clínica, mas o conselho que eu dou, toda a família que vem se internar, os seus filhos, os seus queridos, certo, ele tem que vir sabendo que o programa é de seis a nove meses, não tirem seus filhos antes disso, porque você está levando uma granada para casa, você está levando uma bomba que logo logo vai explodir, ele tem que sair com profissionais adequados que afirmam, certo, que ele poderá se reconstruir numa vida social, por isso que vocês tem que acreditar nos profissionais, tanto nos psiquiatras, nos profissionais terapêuticos, nos psicoterapeutas, nos psicólogos, porque vocês precisam acreditar nos profissionais, eu vejo que aqui na Mância tem família que fala, aí eu vou tirar o meu filho, mas minha senhora, seu filho não tem dois meses aqui, como a senhora quer tirar o seu filho? Não, mas eu preciso porque eu estou com dó dele, dó tem comida, alimentação, tem visualizações, videoterapias, tem psicoterapeutas, tem psicólogos, mas o que que acontece, tira antes do tempo, passa duas, três semanas, depois vem chorando de novo, que precisa internar o seu filho, ou interna em outro lugar, então nós estamos à inteira disposição, eu agradeço vocês de coração, e o que eu desejo para vocês é uma boa noite com todas as visualizações que nós passamos da Fênix, e nós não vamos parar com o nosso trabalho, nós não vamos parar com o nosso trabalho, o nosso trabalho vai ter que mobilizar a população que tem problemas com dependentes químicos, para nós podermos ajudá-los, certo, meu nome é Valdir Orquiza, meu CRT é 42145, estou inteira disposição, Luiz Mengol, que faz parte da Clínica Mância, ele está inteira disposição para ajudá-los, vocês têm os nossos telefones, vocês têm a Fênix, que faz parte também do Luiz Mengol, certo, como associado, estamos prontos de peito aberto, de braços abertos para poder ajudá-los, muito boa noite, que vocês tenham uma ótima semana, cheia de paz, cheia de luz e cheia de luta, meu muito obrigado.